E aí pessoal, beleza? Começando agora mais um videozinho no canal SCG 1804 pra vocês aí que chegam agora no canal, sejam muito bem-vindos. Se você aí gosta desse tipo de vídeo, lugares abandonados e tudo mais, o meu canal aí não é intuito aí muito de lenda, esses conteúdos assim de lugares abandonados, mas sempre eu gosto de trazer pra vocês a lenda, algumas coisas assim que me falam. Levo esse quadro muito a sério, quem sabe mais pra frente aí eu levo esse quadro a sério, é porque eu inspiro muito no Renato Garcia nesses vídeos, eu assisto muito, eu gosto e eu falei, ah, eu vou fazer também, só que eu não quero fazer igual, entendeu galera? Eu inspiro no Renato Garcia, sim, acho que... Então é um quadro aí que eu gosto bastante de assistir e eu gosto de fazer também, eu acho bacana. E como me passaram essa lenda aqui atrás, a lenda do túmulo do motorista e hoje eu vim aqui conferir essa lenda, eu tenho que trazer alguém aqui pra me ajudar a procurar essa lenda, porque a mata aqui atrás é muito grande, rapaziada. Então vem comigo que eu vou procurar a lenda do túmulo do motorista. Hoje eu trouxe todos os equipamentos possíveis, hoje eu trouxe a faca, vou colocar aqui no chão o que que é melhor pra ver. Trouxe a faca, sei lá o que que acontece, né? Então a gente tem a faca aqui pra preparar, se caso acontecer alguma coisa a gente tem a faca, né? Eu vim aqui hoje com a minha CF 230, já andei bastante, andei cerca de 30km pra chegar até aqui pela estrada de terra, o lugar aqui é muito longe, rapaziada, muito longe mesmo. Hoje eu não prometo de achar essa lenda, eu vou procurar, então vem comigo que eu vou partir pra lá agora. Eu estou aqui na entrada do mato, né, da floresta e tudo mais, então a gente vai pegar a CF agora, hein? Eu vou entrar lá na lenda do túmulo do motorista, partiu. É aqui, ó. Só tá um pouquinho de mato fechado, mas eu acho que a gente consegue romper aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir entrar aqui, é, tem muito cipó, mano. Eu tenho que entrar aqui. Vamos baixar aqui. Ó, tem engarrado, tem tudo pra ter que ir lá daqui. Eu tenho que entrar pra lá. Pera aí. Minha viseira até fechou, bicho. O negócio é que não dá pra andar muito de moto aqui, não. E é de espinho, velho. E eu só... E a moto é pesada, bicho. Tem que entrar. Ah, o trilho é aqui, ó. É, galera. Vamos ver até o lugar aqui que a gente consegue entrar com a moto, né? Eu vim sem luva. Eu vou até no Rio ali embaixo com a moto. E eu vou descer pra procurar aqui. E eu vou descer pra procurar aqui. O rio... Falou que é próximo do rio, né? A gente não sabe ainda. Vou deixar a moto aqui, ó. Vou deixar a moto aqui, ó. A moto está posicionada aqui no lugar da lenda do túmulo do motorista. E agora a gente tem que ver. Chegar nesse matagal aqui e procurar a lenda, né, rapaziada? Aqui a área é muito extensa. A única coisa que me passaram daqui, que é perto aqui desse rio, dessa passagem aqui, entendeu? Que passa aqui. A moto até consegue subir ali, mas tem... Não dá. Então, agora a gente vai procurar a lenda do túmulo do motorista. Eu já vim aqui com a moto, já está posicionada. Eu custei sair aqui do lugar. A moto aí começou a derrapar e tudo mais. Ainda bem que a moto de trilha conseguiu sair aí de boa. Agora a gente vai sair aqui para procurar essa lenda, né, rapaziada? Que me deixou curioso. E vamos partir agora. Hoje eu não vim com a área soft, né? Vim com a faca mesmo. A gente tem que olhar bastante o chão. Diz que o lugar é bastante sujo. A mata é grande. Então, o único lugar que a gente tem de referência é aqui. Tudo mais. Mas... Vamos procurar aqui. Ficar de olho no chão. Se vocês aí viram alguma coisa no vídeo aí, deixa nos comentários aí também. E é muito importante, né? Trouxe essa faca mais de segurança mesmo. Se tiver alguma coisa. Tem que olhar bastante o chão para não correr perigo de nada. A área é muito propícia para cobras, jiboias, cascavel. Será que é ali? Será que é ali? Não, não é não. Dizem que é nessa mata, mas aonde mesmo eu não sei. Eu acho que um dia eu vou achar isso aqui ainda. O lugar é muito propício para esse tipo aí de coisas e tudo mais. Mas, pela lenda, né? O que me contaram, o motorista trabalhava na cidade e tudo mais. E ao final de semana, ele vinha aqui, entendeu? Eu não sei onde fica a sede dessa fazenda, eu vou procurar saber ainda. Porque ele vinha aqui passar o final de semana dele e durante a pescaria, ele foi pescar mais ou menos alguma parte desse rio aqui. Eu não sei onde fica. Não me informaram, na verdade. E esse senhor passou mal e morreu. E nessa que ele morreu, ninguém mais achou. O corpo dele não sumiu. Simplesmente desapareceu. E a única coisa que fez foi um memorial com o túmulo dele. Mas a galera não sabe. Onde fica esse túmulo? Sabe o que tem aqui. Mas aonde? A gente não sabemos, né? A mata aí é bastante densa, fechada. Muito perigoso, né? Vamos dar uma olhada ali, para o outro lado. Bastante mata fechada. Você está doido. Olha aqui, esse embrenhado. Diz que tem uma marcação, não sabemos aonde, né? Né, rapaziada? Eu tenho que fazer uma procura aqui ainda. Floresta bastante fechada. Mas é isso aí. Vamos ver se a gente vai achar. Esses lugares aqui. O túmulo, na verdade... Aqui foi onde que a gente entrou. Vou ver se a gente consegue sair com a moto aqui direito. Vamos ver aqui o trilho. Às vezes vem gado aqui, alguma coisa. Vamos olhar para o lado de cá. Sinceramente, eu não estou aparecendo, mas eu, sinceramente, estou com medo. Sério. Rapaziada, aqui tem um trilho. Vamos seguir esse trilho aqui, para ver onde que sai. Vamos ver se na árvore tem alguma marcação. Geralmente, nesses lugares assim, ó... Tem marcação. Tem barulho de água ali. Não, nenhuma das árvores tem marcação. Estranho. Tem uma cachoeira aqui, ó. Vamos ver. Pois é, né, galera. A moto lá no fundo. Vamos entrar aqui mais ao fundo. Para ver o que a gente consegue achar. Rapaziada. Vou passar por aqui. Eu vou trazer meu amigo aqui. Aqui é um buraco, ó. Aqui, ó. O buracão aqui, ó. Você pisa aqui dentro. Tem que tomar cuidado. Nesses lugares fechados. Tudo mais. É, aqui tem um barranco. Ali tem uma cachoeirazinha aqui, impedida pela raiz. Pode ser que ele estava pescando. Aqui é um lugar bem propício à pesca. Vamos ver se a árvore aqui tem alguma marcação. Geralmente, nas árvores, eles falam em marcação. Alguém que passa por aqui. Não vemos. Sabemos que as árvores são bem grandes. Tudo mais. Parece que tem uma coisa lá em cima, no alto. Parece que é um bicho. É, não sei. Acerto. É, eu vou embora. Não consegui achar. Diz que fica aqui por perto. Mas, gente, assim... Não sabe onde fica, né? Eu tenho que vir aqui com um amigo meu. Pra gente ver se a gente acha esse túmulo do motorista na floresta aqui. Engraçado. Eu não achei. Vamos ver se a gente vê alguma coisa do tipo. E voltar aqui depois, né? Vamos sair por aqui. Eu trouxe a faca mais de segurança mesmo. Porque esses lugares, assim, a gente não sabe onde que a gente está, né? Então, eu vou pegar aqui e partir, rapaziada. Vou pegar minha moto, aliás, agora. Estou procurando aqui, ó. Em muito tempo, muito tempo mesmo. Que foi onde que eu passei com a moto. Então... Aqui não é, rapaziada. Aqui, ó. Eu tenho que embrenhar mais pra que ela mata ali do fundo. Né, não? Então... Amar a faca, está aqui. Tudo certo. Vou pedir a alguém informações sobre o lugar aqui. Porque, ao certo, eu não sei, né? Então... Vou deixando... Esse lugar aqui. Eu vou embora. E chegar lá fora, a gente troca ideia. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Vamos lá. 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 Vamos lá.